A estratégia é simples. Em um balde de plástico transparente, os agentes de saúde colocam água limpa e um tecido preto. Depois, passam um inseticida no pano e a armadilha é colocada em algum lugar estratégico do imóvel. Os ovos que as fêmeas do mosquito Aedes aegypti botam ali, não passam do estágio de larva. O mosquito se impregna com as partículas de larvicidas e depois vai disseminando isso para os criadores, que muitas vezes o agente de saúde ou até mesmo a própria população não consegue enxergar esses criadores. E a fêmea do Aedes aegypti consegue. O projeto, em parceria com a Fiocruz, foi suspenso durante a pandemia e retomado agora por causa do novo surto de dengue no país. Nós vamos partir para o segundo momento da pesquisa e nós vamos então ampliar para outros bairros de Goiânia. Em Goiânia, só neste ano, já foram registrados mais de 36 mil casos de dengue, 579 casos de chikungunha e 3 casos prováveis de zika. Em torno de 70 ou mais de 70% dos focos encontrados em Goiânia são dentro dos imóveis residenciais. Em Goiânia, a região noroeste é a que registra o maior número de focos do mosquito e casos de dengue, justamente onde a família da dona Isoralda mora. Nos últimos anos, ela já pegou a doença quatro vezes. A filha dela, Juliana, se recupera da febre chikungunha, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. E a neta dela, Ana Carolina, morreu aos 27 anos de dengue hemorrágica depois de contrair a doença cinco vezes. Ela sentia muita, muita dor abdominal e assim, a fraqueza dela era imensa, imensa. E aí ela sentia muita dor no corpo. O coração da gente fica apertado, né? Porque saber que um mosquito tira a vida de uma pessoa. Após a morte de Ana Carolina, o filho caçula dela foi morar com o pai. Davi, de nove anos, vive com a avó e a bisavó e se emociona ao falar da saudade que sente da mãe. Quando eu lembro dela, quando eu vejo as maquiagens dela, eu lembro dela. Porque, tipo, tinha uma caixinha de maquiagem, não tinha avó. Aí sempre quando eu olhava pra aquela caixinha lá de maquiagem dela, eu lembro dela. A dor do Davi, da dona Isoralda, da Juliana e de tantas outras famílias poderia ser evitada se a população tomasse medidas simples e cuidasse do próprio lixo.